Bendito, 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 é o Senhor dos senhores Bendito, 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 é o Senhor Adoremos ao Senhor, bendito Bendito, 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 bendito É o Senhor dos senhores Bendito, ele é bendito Bendito, 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 é o Senhor Vocês, bendito, bendito, bendito Bendito, bendito, é o Senhor dos senhores Bendito, 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 é o Senhor Bendito, 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 é o Senhor dos senhores Bendito, 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 é o Senhor dos senhores Bendito, 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 é o Senhor dos senhores Bendito, 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 bendito Aleluia Aleluia Santo Deus Deus bendito, Senhor Amém Glória a Jesus Ele é bendito Ele é bendito Ele é bendito